Fala galera, Slack Jeff aqui, seja muito bem-vindo a este canal E a gente vai entender um pouco sobre redirecionadores aqui no Shell Então esse é o primeiro vídeo, eu creio que vai dar alguns vídeos Porque a gente tem bastante tipo de redirecionamento Então essa é a primeira parte desta mini saga que a gente vai fazer aqui no canal Beleza? Então vamos na brincadeira Então o que devemos saber é que no Shell a gente tem três tipos de redirecionamentos O zero significa STDIN, o 1 STDOUT e o 2 STDAR Ou seja, entrada padrão, saída padrão e saída de erros padrão Fechou? Vamos lá para o terminal para a gente ver como funciona esse esquema aí Para a gente não é brigadão, estão perdidos Então vamos lá para o terminal, cadê em live? Cadê você? Ok, terminal aqui, aceita e vamos começar a brincadeira Então como eu havia dito para vocês, temos aqui o zero que significa STDIN Ou seja, standard input, então entrada padrão Então temos também o 1 STDOUT, standard output, que é a saída padrão E temos o 2 aqui que é o STDER, que é o standard error, ou seja, saída padrão de erros Ou saída de erros, tá? Então temos esses três tipos de caras aqui Então esse é o básico do básico, tá meus amigos? E como a gente faz para mexer com esses caras, Jeffers? Esses caras aqui a gente já usa no dia a dia Quando a gente executa, por exemplo, um LS aqui A gente está enviando a saída do comando LS para o STDOUT Que é a saída padrão, standard output, tá? O descritor dele ali é o 1, tá? Então vamos supor que eu queira enviar a saída padrão, o STDOUT Ou standard output, para um arquivo de texto Isso é permitido? Óbvio que sim, tá? A gente vai usar o arquivo descritor Então, por exemplo, LS Qual é o número da tabela daqui? 1, né? Então 1 E a gente pode usar um sinal de maior, um biquinho Ou seja, eu estou redirecionando para algum lugar Então um sinalzinho de maior E vou redirecionar para onde? Com um arquivo de texto, por exemplo Arquivo, ou vou botar aqui, ó Saída do LS, tá? Enter Olha só Então ele redirecionou A saída do LS foi agora para esse arquivo de texto aqui que eu criei, tá? Então se eu pegar agora, dar um file aqui, ó Saída do LS A gente vai ver que é um arquivo de texto, né? Cat, saída do LS Olha lá, ó Tudo está lá dentro Perceba que o meu LS é colorido Ele usa a opção traço, traço, color Ou menos, menos, color, tá? Então, se eu pegar dar um nano lá na saída do LS A gente vai ver que está tudo Ele já está feito com os caracteres de escape aqui, ó Para colorir, tá? Então ele está todo estranho assim, né? E Jefferson, se eu quisesse usar a saída de erros aqui LS, S, por exemplo, comando que não foi identificado Um LS, arquivo, arqu, tá? Vai dar um erro Como que eu faço para redirecionar? Na tabela a gente viu que é o número 2, né? O descritor 2 Então, LS, por exemplo É arqu, tá? Esse arquivo não existe, vai dar um erro, correto? Então, eu vou botar um 2, sinal de maior E vou redirecionando para algum lugar Aqui, eu vou botar LS, Error, tá? Enter Olha lá, ó Não saiu nada na tela Perceba que se eu botar um outro arquivo Por exemplo, arquivo Deixa eu ver um outro aqui É... Vou botar aqui O .bashrc, tá? Deixa eu dar uma coisa aqui .bashrc Olha lá, ó Imprimiu na tela, né? Por quê? Porque foi enviado via stdout Estando o output, né? A saída padrão Então, ele não enviou nada de erros lá Porque ele não utilizou esse canal aí, né? Então, nano LS, Error Tá? Olha lá Não tem nada Porque ele foi sobrescrevido, né? Em branco Mas, olha só Vamos voltar de volta aqui Ó Vou dar um cat agora no LS, Error E olha lá O meu erro está presente naquele arquivo, tá? E se eu pegar e botar de volta aqui, ó Um arquivo que existe Por exemplo, o .bashrc Acontece que sobrescreve lá, né? Olha lá O sobrescreveu Porque não tem nada Ele enviou simplesmente em branco Para a saída de erro E não tem nada lá, tá? Por exemplo É muito utilizado isso Para você enviar a saída de um comando Fazendo um teste, por exemplo Tipo assim If LS, por exemplo Arc, tá? Ten, né? Então Eco Existe, né? Se ele cair aqui, existe Se não Vou botar aqui .vígula else Não existe Tá? .vígula fi Olha lá Não existe, né? Então vamos supor que eu só quero que imprima mensagem O que eu faço? Eu redireciono a saída de erros aqui Do ls, por exemplo Então 2, não é de maior Para dev null Que é um buraco negro aqui do Linux Olha lá Não existe Então, ou seja Não existe esse arquivo Ele foi redirecionado para dev null E não para um arquivo Ele enviou para o buraco negro E lá se perde o negócio Não existe mais E como eu uso o input, Jefferson Que é a entrada O standard input Ou entrada padrão Então ele inverte Como a gente Esse sinalzinho de maior Ele vai estar enviando para algum lugar Eu posso inverter Se eu usar esse sinalzinho aqui de menor Eu estou dando uma entrada para o comando que está à esquerda No caso ls aqui Ou vamos botar um cat Cat aqui Eu estou dando uma entrada De um arquivo de texto Então barra etc faz wd, por exemplo Olha lá Ele imprimiu Porque eu estou falando assim para o shell Shell Eu estou te enviando aqui Um arquivo Para o comando x Para o comando cat, por exemplo Então eu quero que você imprime para mim Esse cara Por exemplo Eu estou usando o comando cat Para imprimir Então ele vai imprimir Eu posso também fazer por exemplo assim Vamos supor aqui Vamos fazer uma outra brincadeira Ls Sinalzinho de menor E vou botar aqui o .bestrc Ou dar um cat melhor Um cat e volta Ele vai imprimir para mim Normalmente Porque estou enviando a entrada aqui Por exemplo Esse arquivo aqui .bestrc Para o comando cat E ele vai fazer essa impressão para mim na tela Se existir É claro E como eu faço para enviar ambas as saídas Por exemplo Do ls A saída padrão O stdout E também o stdr Para algum lugar Então olha só ls Eu vou imprimir aqui o diretório Normal Então eu posso dar um ls Sinalzinho 1 Que é o stdout Quero redirecionar para Barra dev Barra null E a saída de erros Que é o 2 2 Sinalzinho maior Barra dev Barra null Ele não vai fazer nada Então ele vai imprimir E já redirecionando A saída padrão Stdout Standard Output Para dev No E a saída de erros Se caso houver Ele vai redirecionar A saída de erros Também Aqui para o buraco negro Do linux O barra dev Barra null Olha só Uma coisa bem interessante Também Que eu quero passar Nessa primeira parte Para vocês É que O 1 Aqui Ele pode ser substituído Somente Pelo sinalzinho De maior Que vai funcionar Também Ó Arquivo Olha lá Funciona Então eu não preciso Usar o 1 Aqui Eu posso simplesmente Já botar Esse nôzinho maior E o shell Vai identificar Que é para enviar O stdout A saída padrão Para um arquivo Então nano Arquivo Olha lá Tá lá a saída Ele vai apagar Ele vai sobrescrever Cada vez que eu fazer isso Ele vai Vai fazer basicamente Isso aí Ele vai sobrescrever Porque eu estou Enviando a saída dele Tá Exemplo aqui Agora não deu Porque deu um erro Não existe Deixa eu botar um outro Aqui .bashrc Tá O cat Arquivo Olha lá Tá lá dentro A saída do ls Tá lá dentro Então você pode fazer Isso aqui O 1 O 0 Aqui Então std Que a gente conhece Assim Programação 1 aqui Stdout E o 2 Std Beleza? Então olha só Lembrando que Aqui o stdout Posso usar O descritor Que é o 1 Aqui no caso Então poderia usar 1 assim Ou simplesmente Pegar e usar Somente o sinal de maior 1 sinal de maior Ou sinalzinho de maior E o shell vai identificar Que eu estou redirecionando A saída Padrão stdout Do comando Para algum lugar Fechou? É bem usado Em programação No shell E é bem bacana Isso aí Fechou? Então até a próxima aula E é bem bacana E é bem bacana E é bem bacana